olá amigo do youtube olá parceiro do canal beleza bom é a finalidade de eu estar fazendo esse vídeo hoje é mais para justificar também e dizer que os vídeos das sobre os comentários que tem sobre os arco-bir é porque chegou mais dois arco-bir para mim eu vou fazer os vídeos talvez hoje ou amanhã eu faço esse vídeo aí mas também para dizer que não fico só na carabina impressão que no começo dos meus vídeos eu mostrei a minha coleção de facão e também as facas que eu fazia porque além daí eu gostar de arco e flecha e está profissionalmente eu trabalhando com arco e flecha atiro carabina impressão tanto tem as minhas carabina impressão que eu comprei até todas aí as pistolas de pressão mas como eu pratico bushcraft também e gosto de acampar e também sobrevivencialismo às vezes faz muito tempo que eu não fiz mais que foi só um curso que eu fiz na selva mas aí eu passei a gostar então das facas e eu nunca parei de fazer minhas faquinhas também apesar de não estar fazendo um vídeo falando sobre faca faço mais essas facas por hobby tenho aqui na minha mão aqui algumas algumas facas que hoje eu estou colocando cabo olha isso essa facinha aqui resolvi fazer três faquinhas dessa só uma que vai ficar comigo porque sempre quando eu faço assim eu fico com uma daquele modelinho para poder copiar depois a banha ficou muito justinha aqui essa aqui essa é uma facinha isso é para as pessoas que queira praticar bushcraft olha banha acabei de fazer a segunda tá aqui na minha mão falar eu gosto de falar e mostrar se você quiser colocar cabo em faca coloca com esse material é o seleron então esse não tá vernizado ainda que ele vai ganhar coisas quando você ver nisso volta toda essa coisa aqui você pode deixar essa parte bonita que ele tem aqui ó ele volta a ganhar todas as coisas fica meio amarelado eu vou mostrar o invernizado como é que fica fica muito bom então eu vou fazer esse vídeo os amantes das facas também aqui tem a outra aqui que a parte do disco de cortar madeira aqueles discos meio grande assim a parte que tem o furo um eu fiz sem furo que é uma lateral a outra eu fiz o furo e escariei que essa última vocês viram aí e essa aqui já tinha o furo que é o furo do meio do disco então tá os cabinho aqui ó facinho de colocar como eu coloco esses cabos assento ele lá põe em cima muito facinho de colocar se eu pegar uma telinha aqui não fugir muito da câmera para poder vocês também não olhar muita bagunça que tá o minha oficina porque eu vou falar isso aqui suja muito hein o celeron suja demais mesmo cara é um pó amarelo aí que voa tem que tirar da câmera deixa eu sentar aí já posso fazer uma pessoa só filmando embaçado não fica assim essa parte tá não terminada mas sempre que depois eu vou mudar o acabamento e tirar é como essa parte também bem grossa não acaba aqui só alinham somente a frente só a frente que eu deixo alinhado para depois acompanhar com o disco flap na circunferência dela e aí fica fácil de você trabalhar sua faquinha e aí entra muito justo porque eu falei com a eu falei com uma broca tá lá ó é só chegar e eu vou mostrar rapidinho aqui como é que dá para fazer baixando aqui a minha câmera tô filmando só pra ver como que é né bem complicadinho aqui tá parte da isso aí dá para filmar legal aqui é só você ajustar ela a minha câmera gira aí eu tenho que ficar vendo ali também pra vocês não ficar bom o pé de ferro ficou lá em cima agora mas só pode fazer uma demonstração isso aqui da outra faca é só ajustar ele o acelerão você pode bater porque ele não vai quebrar resiste e aguenta muita pancada mesmo é bom quando você for arrebitar não deixar sobrando muito os arrebite de um lado porque senão ele pode entortar isso é bom você deixar passando um pouco o de baixo tá um pouco grande ó é bom eu tirar na lixadeira também pra poder não correr risco de você entortar você tem que vir arrebatendo ele com um martelinho pequeno criando cabeça nesse arrebite aqui bom o resultado eu não preciso ficar mostrando depois agora vim com a lixadeira e um disco um flat só para mostrar aqui ó e trabalhar acompanhar até chegar ao aço que é o desenho da faca e aí fica fácil de você terminar o resultado é esse aqui que vocês já viram antes aí ó lixa encosta bem ainda vai a lixinha fina para poder ir para o verniz tá aqui essa outra faca ó um quase acabado o outro não essa faca aqui uma faca que não vale o cabo mas o meu amigo lá ele pediu para fazer ele quer o cabo na faca e eu vou colocar o cabo nessa faca para ele já tá cortado os pinos aqui tá todos os três aqui coloca lá é uma forma prática e rápida eu acho que em 40 minutos assim dá para você colocar uns dois ou três cabos a placa de celerol eu compro aqui na minha cidade e vende custa 43 reais tem a grossa e tem a fina eu estou usando essa grossa no cabo dessa faca a fina está lá em cima e é só isso aí ó depois é só depois é só arrebitar de uma ladinha aí arrebitar e fazer o mesmo processo com o disco tirando e acompanhando o material simplesmente preocupo só a frente e só só a frente que você tem que alinhar que isso aqui não tem como se lixar depois dá trabalho para você aí você vem com o disco aqui o disco flap como eu disse acompanhando os desenhos da sua faca e fica esse resultado aí aqui tem uma outra colocada arrebitado depois que arrebitar eu passo a lixa tiro tudo olha onde que vai ser cortado aqui ó tem um risco aí ó é o desenho do cabo do facão ele vem para esse outro processo aqui são tudo facão velho que pessoas um senhor aí que coleciona pediu para colocar as vezes ele compra os cornetas cabo novo manda tirar esse cabo de plástico e colocar o celerol celerol você pode dar umas 200 marretadas aqui e você não demifica ele isso aqui falta terminar e depois de terminado fica dessa forma aqui uma katana que eu fiz está bem ferrujada porque eu cortei bananeira com ela ela não ferrujava mas olha o resultado aqui ó depois que você verniza essas partes que é lixado aqui que parece que vai ficar feio essas partes brancas fica amarelado assim ó vou mostrar uma coisa ó essa katana eu fiz já outra aqui ó a minha faca carambite que é uma faca filipinas faca de luta você vê o pessoal lutando com essas facas lá nas filipinas e eu copiei essa faca na internet que um amigo pediu aí eu peguei gosto pela coisa e fiz duas eu peguei lá eu peguei lá tá rebitado com o mesmo pino tá bem feitinha essa faca carambite aqui é uma faca de luta é uma faca que corta de todos os lados os caras usam para cortar frente e verso falta terminar de afiar ela mas ela tem corte e tem essa garra aí ficou é o celeron também aqui eu só lixei fiz o farinhô dentro dela ela trabalhadinha aqui fica esses detalhes nela que deixa a faca bonita mesmo é o farinhô aí os desenhos tá vendo isso o latão deixa bonito e só passei óleo aqui eu só passei óleo não vernizei ainda tá lixado já tá muito lisinho mas só passei óleo é uma faca também que eu fiz para mim essa faca aqui tem história eu até tentei buscar aqui uma marca dela aqui essa faca não essa faca não é brasileira ela não foi feita aqui no Brasil eu já vou dar um corte nela aqui deixar ela mais arredondada que o camarada fez besteira com essa faca aí tá vendo aqueles servos abatido em 2006 os cara caça com arco e flecha lá na Califórnia olha lá olha isso aí ó olha o lugar da galhada dele esse era um servo muito já velho já bastante velho então por a galhada dele deu 1 metro e 20 já também você vê pelo a grossura disso aqui então eu vou colocar uma ribite esses pregos só para ele não perder vou colocar os arrebite eu coloco os arrebite desse material que é o latão que é o mesmo material que eu uso para arrebitar essa minha faquinha aqui tudo compra aqui no restos industriais que as fábricas dispensam os restos industriais cai na minha cidade aí eu compro lá pra galera lá onde que vende isso aí eu acho que por hoje é só ai falando também então do pessoal aqui do arco do arco vamos voltar a câmera para mim aqui vou falar do no caso do do arco camarada lá teve inúmeros comentários pessoal pediu para conversar aqui no whatsapp no whatsapp ficou inviável conversar assim então por isso eu passei o e-mail e-mail vanditracinsoveira arroba o hotmail.com seria a forma mais ideal porque no whatsapp acumulou demais fica muito comentário eu já tenho os meus comentários profissionais aqui em casa de trabalho e lá ficou muito difícil era muito muito pipi de do celular do celular lá no whatsapp ficou difícil responder o pessoal todos no whatsapp lá então é melhor conversar direto pelo e-mail pra mim seria inviável eu responderia com mais frequência seria mais cômodo pra mim pra responder vocês no whatsapp é muito difícil aí as pessoas pediram um vídeo o vídeo não dá pra enviar pelo whatsapp queria ver o arco funcionando queria ver a puxada do arco pra ver funcionando lá porque as vezes a pessoa quer comprar o arco falou pago o valor que eu pedi no arco tem mais 3 arcos que eu vou fazer vídeo e postar junto com aquele e falando pra você comprar um arco primeiro você procure um profissional aí na sua área pra você medir as suas flechas que as vezes você tem uma puxada pequena e você comprar aquele arco aqueles arco beer lá é pra colecionador e dá pra você usar e caçar também mas são um arco mais antigo muito novo mas mais pra colecionador são arco que você vai ter que ancorar o arco saber a sua puxada você não pode comprar um arco com uma puxada de 29 e você puxa só 28 a sua envergadura dá uma puxada de 28 isso aí o arco vai dar muito pra trás pra você e aí você não vai conseguir atirar com aquele arco por isso eu não enviei o vídeo pra vários que perguntaram lá que entraram conversando comigo que viu meu whatsapp lá e me adicionou pediu pra adicionar fica difícil é eu fica passando vídeo pro whatsapp pra falar de puxada então é bom você medir a sua puxada porque aquele arco aqueles arco guia que eu mostrei lá a puxada dele é 29 se você é um cara de envergadura pequena de uma puxada de 26, 27 até 28 aquele arco não serve até com 30 de puxada 30 polegadas de puxada aquele arco dá pra você atirar tranquilamente porque os gatilhos eu falei no vídeo lá o cara perguntou mas o que é gatilho longo? o gatilho tem uma regulagem ele tem que atingir o gatilho o seu segundo falange o seu segundo falange é o local ideal pra ele atingir lá e você regula ele trazê-lo mais pra trás um pouquinho mais pra quando você ancorar não ficar o arco muito longe porque a corda faz aquilo vem no seu nariz e sua boca você não pode trazer o arco quando você ancorar o arco ficar longe e não pode também trazer um arco se for atirar com a mão ancorar o arco quando ele dar o left off dele você trazer o arco na orelha não dá certo você tem que ancorar o arco com sua postura correta trazendo o arco debaixo do seu maxilar então pra vocês que querem comprar o arco vou fazer o vídeo explicando isso aí direitinho e por isso já estou adiantando esse vídeo pra passar pra vocês eu não deixei de responder nenhum vou responder todo mundo mas eu estou adiantando esse vídeo mostrando já as faquinhas que o cara perguntou e as facas? você não faz as facas? então eu resolvi mostrar eu nunca parei de fazer facas também na hora de folga as vezes eu estou assim de bobeira eu gosto de fazer as minhas faquinhas também tem coleção de facão nunca deixei de ter coleção de facão a minha katana também eu fiz mas já adiantando empurrando esse vídeo pro canal falando que eu estarei logo logo postando um vídeo mostrando mais arcos e falando direitinho aí de como medir a sua puxada pra você não comprar um arco na minha mão e depois não servir pra você ok? eu continuo aí como eu falei com todas as minhas facas e facões aqui agora eu estou vendo um monte de meus facões ali tá todos precisando dar mais um tratinho eu coleciono vários modelos de facas facas punhal e essas faquinhas também pra a prática do bushcraft aí você vai que mata lá uma faquinha dessa e quebra um galhão danado porque você pode usar ela e pode arrumar madeira e tá batendo até pra rachar a madeira porque ela aguenta é um disco de cortar madeira aqueles discos lá e fica boa a faquinha fica bonita a faquinha ok? aí a faquinha mas pra mostrar e falar das perguntas que tiveram lá sobre arco aí eu juntei tudo um pouco pra adiantar pra vocês fica tranquilo aí que eu vou estar postando postando os arcos legais lá ok? e continue aí assistindo se quiser compartilhar também fica à vontade dê o joinha pra estar motivando mais o canal aí e um abraço tamo junto até mais vídeos tchau